Mas se nós somarmos o que gastamos com papel higiênico, médicos e creme para hemorroida, um vaso japonês acaba compensando em não mais que poucos anos. Existem vasos japoneses feitos para cidadãos comuns. Qualquer varejista oferece diversos modelos de vasos japoneses vagabundos que qualquer um pode comprar. A questão é que nem mesmo cidadão comum precisa mais de papel higiênico. Então eu sugiro que nossa cidade faça em vez... Puta merda! Randy!